Eu vivo só por ti Na minha liberdade puro e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade puro e danço ao Senhor Na minha liberdade puro e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade puro e danço ao Senhor Agora livre e sou, isso me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha e já matou É uma nova história, ele me deu vitória Fui com fé, eu sei, um dia vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar Até que o mundo me escutar Eu vou parar, eu vou gritar Até que o mundo me escutar Na minha liberdade puro e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade puro e danço ao Senhor Na minha liberdade puro e danço ao Senhor Na minha liberdade puro e danço ao Senhor Amém. Deixa eu perguntar pra vocês, o que que é o Revisão de Vida? Revisão! Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, vamos louvar mais uma canção. Glória a Deus, vamos louvar mais uma canção. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei que o impossível não existir. Glória a Deus, vamos louvar mais uma canção. 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 Te curar Quando ouço Te trocar Se não vejo Faço a ver Invisível É real Se levanto Nosso altar Sobre Tua palavra Creio Se eu creio O meu Deus O impossível Não existe O impossível Não existe O impossível Não existe Para mim O impossível Não existe O impossível Não existe O impossível Não existe Para mim O impossível O impossível Não existe O impossível De todos os irmãos Que estão aqui Pode abaixar os cartazes Daqui a pouco Eu vou ler A hora que eu vou ler Eu falo para vocês Mas olha Baixinho o som Talvez Quem pense assim Puxa Mas Que bagunça Na igreja Isso não é bagunça Querido Isso é alegria Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho A casa de Deus É um lugar de alegria O Espírito Santo de Deus Está aqui E nós estamos alegres Nossos irmãos Aqui à frente Todos tiveram Um final de semana Sobrenatural Tremendo Tremendo Com Deus Estão cheios De Deus Estão aqui Com muita alegria Eu sei que está calor Mas Esse momento É um momento Muito especial Eu queria que nós Pudéssemos cantar Essa parte Do impossível Não existe Mais baixinho Mais assim Quase a capela O instrumento Só de fundo Mas eu queria que você Cantasse Que toda a igreja Cantasse Querido O impossível Não existe Para Deus Deus Ele pode Todas as coisas E quando um homem E uma mulher Crê Crê em Deus Dessa maneira Ele começa a experimentar Milagres Tremendos E sobrenaturais De Deus Na sua vida Então eu queria que você Levantasse a sua mão Em fé E em adoração E pudéssemos cantar O impossível Não existe O impossível Não existe O impossível Não existe Para mim Mais uma vez O impossível Não existe O impossível Não existe O impossível Não existe Para mim Mais uma vez O impossível O impossível Não existe O impossível Não existe O impossível Não existe Para mim Senhor Deus Nós queremos Louvar O teu nome E nós queremos Declarar Senhor Como a letra Dessa canção Que nós estamos Cantando Que para o Senhor Que para o Senhor Não tem Impossível É isso Que a tua palavra Nos diz Nos diz E a tua palavra É fiel A tua palavra É verdadeira Meu Deus Nós te louvamos Por esta noite Por este culto Que nós Temos a oportunidade De participar Dele Este culto Não é para nós Este culto É para o Senhor O Senhor É o Deus Todo-Poderoso Senhor Jesus Nós te adoramos De todo O nosso coração Senhor Jesus Recebe As nossas vidas Recebe O nosso louvor Recebe A nossa adoração Senhor Recebe Essas vidas Queridas E preciosas Recebe Todo o teu povo Que está neste lugar Meu Deus E que cada um Nesta noite Possa receber Da tua graça Do teu poder E do teu amor E nós te agradecemos Te agradecemos Por isso Em nome Do Senhor Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Eu quero Eu quero ler Os cartazes Deixa eu ler aqui Nayara, Gustavo e Cristiane Sejam bem-vindos Novas criaturas Antônia Parabéns pela escolha Você é nova criatura Equipe Impacto Natália Virgínia Querida O chamado de Deus Tem Que Deus tem Para você É imenso Creia nisso E deixe que ele Te leve em lugares altos Equipe Guardiões Aline Três dias Foram tremendos Deus falou contigo Agora vamos sarar Essa geração Guardiões Priscila Priscila Não se turbe O vosso coração Creia em Deus E também em ti Nós temos fé em você Equipe Guerreiros Amanda Como é grande Nosso amor por você Princesa amada Da família Família dela Que fez um cartaz Simone Agora você faz parte Agora você faz parte do exército De Deus Te amamos mãe Lorena E Yasmin William Quem eu já li Abaixa por favor William Você é um vencedor Junto vamos mudar o mundo Equipe Fogo Patrícia Seja bem vinda Amamos você Impacto Denis Pelo que Se alguém Está em Cristo Nova criatura é As coisas Elas já passaram Eis que tudo se fez novo Família Impacto Gabi Santos Você pode sorrir Nós te amamos muito Deus escolheu você Leões Paulo Levanta-te e vai A tua fé te salvou Lucas 17 19 A melhor mãe do mundo Gigi Gabi Duda Vitor E Giovanni Vitor Vencedor Que Deus te abençoe Te amamos tremendamente Mais Somos um Impacto Parabéns Anderson Família Sida Amém Poliana Sida Danilo Seja bem vindo A família de Deus Nós te amamos Impacto Sueli Parabéns Você fez a melhor escolha Que é Jesus Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Viviane Marcos E Vinícius Amém Fernanda Saiba que hoje Você recebeu o maior tesouro O amor de Jesus Conte conosco Vamos ganhar Uberlândia Guardiões Guilherme Vinícius Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as coisas Serão acrescentadas Estávamos com saudades Jennifer O revisão acabou Mas a sua vida com Deus Só começou Vamos mudar o mundo Impacto Kenny Kenny Kenish Estamos Tremendamente felizes Por você Deus é contigo Impacto Parabéns Guilherme Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Nós te amamos Segundo Timóteo 4.7 Amém Adna Princesa do Senhor O céu está em festa Pela sua vida Da turminha Que te adora Impacto Paulo Abençoado Abençoado As maravilhas de Deus Irão cair sobre a sua cabeça Como chuva Bem-vindo a impacto Marcela Ainda que eu fale Todas as línguas Dos homens e dos anjos Se não tiver amor Sou como o bronze que soa O sino que retine Mesmo que tivesse toda a fé Se não tiver amor Nada serei Mamãe Glória Renata Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura E aí Vamos ganhar o Bernanjo Para Jesus Amamos você Guardiões Nilda Os céus estão em festa Jesus te ama E nós também Equipe Águias Gabriela Laura Guilherme Fabrício E Luísa Vocês são todos vencedores Fogo Fogo Guilherme Antes mesmo de nascer Deus já havia te escolhido Você tem um grande chamado Equipe Guardiões Vamos ver um pouquinho de cá De cá Jaqueline Princesa do Senhor Deus tem grandes planos Para você Esse é o seu momento Guardiões Natália Estendeu a mão O Senhor Sobre ti Na tua boca E te disse Eis que põe as minhas palavras Na tua boca Olha que põe nações E reino Sobre a tua liderança Equipe Guardiões Maria Luísa Minha querida Sabe que você é muito preciosa Para Deus Tanto que Deus Dê o seu filho Único Para que você recebesse salvação Guardiões Alexandre Alexandre Gessé E alguns que estão dobrados Júlia Carla Maria Aparecida Pedro Victor Rita Glauber Anderson Poliana Adalto Bruna Jeová Israel Marcos Gleiciane Marcelo Warne A equipe Labaredas Ama muito vocês Gislaine Seja bem vindo Amamos você Impacto Jonathan Você é mais que vencedor Parabéns por escolher o caminho certo Você será mais do que Pensa Te amamos Guerreiros Sarinha Que Deus encha seu coração De sabedoria Alegria Amor A vovó Te ama Bruna Te amamos Estefane Tenha certeza que Deus falou muito com você Deseja a unção de Deus sobre a sua vida Você é muito especial Águias Amanda A fé em Deus nos faz crer no incrível E ver o invisível e realizar o impossível Você foi escolhida Amamos você Águias Nilda Eiris Casal abençoado Cheio da presença de Deus Desejamos a vocês nessa nova etapa O poder de Deus Vocês são especiais Equipe Águias Aline Que Deus abençoe sua nova caminhada Você é muito importante Leões Ranieri Agrada-te do Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração Confia nele Entrega os teus caminhos Que tudo mais Ele fará Família Impacto Daive Parabéns pela decisão Que Deus venha te abençoar grandemente Nessa nova etapa Amamos você Equipe Águias Elisete Todos da equipe Jireh Te recebem de braços abertos Te amamos muito Seja bem-vinda Lucimar e Leonardo Nós te amamos Estamos felizes com você Estar caminhando com Jesus Jireh Janaína Você é muito especial para nós Impacto Risseles Você é muito especial Impacto Alex Continue firme nós Nos caminhos de Deus Impacto Rogério Patrícia Inúbia Deus Chamou Vocês para triunfar Te escolheu para reinar E nada vai frustrar as palavras do Senhor Parabéns Acácia Marcelinha O que teme O que temer Nada A quem temer Ninguém Porque aqueles que se unem a Deus Obtêm três grandes privilégios Onipotência Sem poder Embriaguez sem vinho E vida sem morte Márcio Graciela e Mateus Luana Você é um presente de Deus Mas que vencedora Impacto Parabéns Glaute Rita E Carla Bem-vindo nova criatura Eires O Senhor está contigo Como guerreiro valente Por isso tropeçarão Seus perseguidores E não prevalecerão Equipe Águias Gustavo Inayara No mundo tereis tribulações Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo João Marcos Estamos felizes Pela sua escolha Que as bênçãos do Senhor Sejam derramadas Sobre sua vida Equipe Águias Sueli Jesus é o caminho A verdade A vida Não desista Não pare de crer Nos seus sonhos Guerreiros da fé Marcelo Apartei uma grande nação E abençoar-te E agradecerei o teu nome E serás uma bênção Amamos sua vida Equipe Guardiões Cacilda Os que confiam no Senhor Serão como os montes Sião que não se abala Guardiões Natan Como você é querido para Deus Por isso ele te chamou Para pregar o Evangelho a todos Guardiões Joyce Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Você não será atingida Confiamos em você Guerreiros Jaqueline Felizes são aqueles Que ouvem a palavra de Deus E põem em prática Joyce Léo Pélcio Nazaré Tati E Marcelo Jaqueline Nem olhos viram Nem ouvidos Ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano Que Deus tem preparado Para os que te amam Jesus te ama Pélcio Nazaré Tati Marcelo Jace E Léo Jaqueline Ainda que eu fale A língua dos homens E dos anjos Se não tiver amor Sou como bronze Quintini Se não tiver amor Nada serei Zé Fátima Marcelo E Tati Larissa Oh princesinha do Senhor Deus tem grandes planos Para ti Ele te ama muito Contamos com você Para te passar este amor Guardiões Mas como está escrito As coisas Que olho não viu E ouvido não ouviu Não subiu ao coração Dos homens São as que Deus preparou Para os que o amam 1 Coríntios 2,9 Eduardo Respondeu Jesus Se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu pai O amaremos Para que ele Viremos para ele E faremos dele morada Parabéns Nova criatura Impacto Fernanda Assim que se alguém Está em Cristo Nova criatura é As coisas elas passaram Tudo se fez novo Guardiões Juan Deus te ama Tanto, tanto Que ele deu Jesus Seu filho único Para poder te salvar Agora contamos com você Guardiões Érica Pereira Em todas as coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Impacto Felipe Segala Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano Que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Estávamos com saudades Equipe Impacto Juliana Estamos felizes Por sua escolha Nós te amamos Sua família Sara Você é uma benção Em nossas vidas Te amamos Mamãe, vovó, Vilma E tia Joyce Sara Que a sua história Seja escrita pelo dedo de Deus Mamãe, vovó, Vilma E tia Joyce Lene Aquele que está em Cristo É a nova criatura E as coisas velhas Já passaram Eis que tudo se fez novo Proclamai Sejam bem-vindos Família Impacto A Sara é a nossa terra Marcela A mulher que adora Deus de todo o coração Recebe O ciso E as bênçãos Dele em tudo o que fizer Faça isso E o nosso pai Se alegrará E você será muito abençoada Vanderlei Júnior Paulo As promessas de Deus Para a sua vida Serão incontáveis Deus lhe usará Tremendamente Amamos você Guardiões Sérgio Deus nos ama Deus nos ama Não devemos ter medo De amá-lo A fé Se professa Com a boca E com o coração Com a palavra E com o amor Paulo e Glória Ed Carlos Isso é só o começo Da porção dobrada Em sua vida Bem-vindo a equipe Atitude Marcos Rodovalho Ser forte e corajoso E não temas Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus é contigo Por onde andares Guerreiros Ruth Jaqueline Larissa Fernanda Natália Luiz Renata Fernanda Cacilda Natália Aline Paulo Maria Luísa Juan Natan Marcelo Guilherme Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá Guardiões do rei Natan Jesus te ama E nós também Papai Mamãe E Samuel Glória a Deus Vamos aplaudir Todos os encontristas Revisionistas Igreja Eu preciso que vocês Se assentem Nós vamos ouvir O testemunho De quatro Destes irmãos Pessoal que está em pé Ali Por favor Vamos nos assentar Os próprios Revisionistas Que chegaram E todos os demais Ninguém conversando Posso contar com vocês Vamos assentar Por favor Vamos Pessoal que está em pé Ali no corredor da água Vamos Procure um lugar Para você se assentar Eu quero chamar Quatro Quatro dos irmãos Que participaram Lá no revisão Para compartilhar Um pouquinho Daquilo que Deus Fez na vida deles Primeiro que eu quero Chamar aqui É a Janaína Da equipe Impactos Por favor Querido Vamos fazer silêncio Para ouvir o testemunho Da Janaína Vamos assentar Vamos Pessoal que está andando Por favor Eu preciso da sua colaboração Os meus intercessores Por favor Vamos me ajudar Intercessores Me ajudem Me ajudem Peça para as pessoas Se assentarem Ninguém conversando Por gentileza Segure a sua criança Com você Amém Boa noite Para quem não me conhece Meu nome é Janaína Deixa eu segurar aqui Que estou chora Que amanhoso Faz completar cinco anos Que eu estou na Sara E é o meu segundo encontro Há um ano atrás Eu perdi muita coisa Do ano passado Para cá E em novembro Eu fiz uma aliança Com Deus Na qual eu falei Sim Senhor Eu não admito mais Que tudo aquilo Que o Senhor planejou Para a minha vida Eu perca E que eu quero ser Um aso novo Nas suas mãos E que eu queria ser Uma nova criatura Em Deus Porque eu vinha Para a igreja Pulava Adorava Como muitos veem Né Mas assim Eu não sentia Que aquilo ali Era verdadeiro Dentro de mim Sei lá Se foi plantado Pelo inimigo Na minha mente Mas Eu sabia Que eu precisava Buscar mais de Deus Eu precisava Estar Diante da presença Cada vez mais De Deus Que eu precisava Pagar um preço Por isso E Eu fui para a revisão Na mente Que eu queria Somente renovar Minha aliança No modo Batismo Quando eu cheguei Na sexta-feira Eu falei Sai Senhor Eu só quero batizar E pronto Já conheço Tudo O que eles falam Já sei Que eu já participei Já sei Das palavras Já sei De tudo A gente acha Que a gente sabe De tudo A gente não sabe De nada Eu estava Tão cheia De mim Que eu não tinha Nada de Deus Em mim E Quando eu cheguei lá A primeira palavra Foi a respeito De Peniel Que é um lugar Para você buscar Deus face a face E quando eu vi Que aquela ali Era a oportunidade De eu estar buscando A Deus Verdadeiramente Eu falei assim Nossa Quão tão errada Eu estava E eu fui me entregando Com o coração Meio endurecido Com vergonha Dos meus pecados Que eu havia cometido Por tudo que eu fiz Pelos meus erros Com liderança Com os meus erros Com amigos Com pessoas Que se preocupavam Comigo Que pagaram preço Por mim E eu simplesmente Joguei isso no lixo Só que durante a revisão Para a glória e honra Do Senhor Eu fui curada Para a glória e honra Do Senhor Eu perdoei As pessoas que me ofenderam E principalmente Eu também me perdoei E que Eu falo Para todos Que não foram Para quem já foi E que estava igual eu Nem lá Nem cá Vai de novo Porque É tremendo O Revisão de vidas E que Agora Eu sou uma nova criatura Em Deus E que agora Eu vou começar Eu não fui lá Para renovar A minha aliança Eu fui para fazer Uma aliança Com Deus Que tudo que eu deixei Para trás Que tudo que foi Ficado para trás Aquilo ali já não me pertence Que agora Eu quero ser verdadeira Com Deus Acima de tudo Acima dos meus princípios Acima da minha vontade Acima da minha Dos meus sonhos Agora eu quero Fazer instituto De novo Deus colocou Um sonho Na minha vida Que é ser líder Ter muita gente Prestando de mim Eu não vou abrir mão Do que Deus me deu Dos sonhos Que Ele colocou No meu coração Eu quero dizer Para a minha liderança Para os meus bispos Que sempre podem contar comigo Eis-me aqui Amém Que benção Que benção né gente Graças a Deus Eu quero chamar aqui Uma outra querida Que vai também Compartilhar um pouquinho O que Deus fez Na vida dela Quero chamar a Simone Para que ela compartilhe Com a igreja Eu sei que todos eles Tem muitas coisas Para compartilhar Mas a gente sabe Que o tempo é reduzido Então O desafio deles É sintetizar Não é Simone? Boa noite igreja Bom gente Eu realmente Vou tentar resumir Porque a história É meio longa Mas como eu até Partilhei com os irmãos Que estavam comigo No revisão Seria mais fácil Eu falar pelo que Eu não passei Então vou resumir Bem pequenininho Para vocês Passei fome Passei abuso sexual Eu passei Perseguição Eu enfrentei Humilhação Eu passei Abuso emocional Eu fui aguentando tudo Mas como eu Partilhei com os irmãos Eu cresci sempre Com muita fé Minha mãe Me ensinou A ter muita fé Foi uma coisa assim Eu sempre tive Deus na minha vida Eu falo que eu resistia A tudo Porque eu tinha Deus na minha vida Quando eu fui Mais afetada Foi quando A dor atingiu Através do meu filho Meu filho Se envolveu com drogas E aí foi a parte Mais difícil Eu me separei Quando a minha filha Caçula Tinha dois anos E pouco E eu passei A criar meus filhos Sozinha Com muita luta Mas quando meu filho Se envolveu com drogas Aí realmente Me atingiu Eu enfrentei Lutas tremendas Para tentar proteger Meu filho Para tentar resgatar Meu filho Eu cheguei ao extremo De enfrentar Traficante De ter luta corporal Com o traficante Para tentar trazer Meu filho de volta Eu fiz tudo O que vocês pensaram Para tentar buscar Meu filho E eu sempre questionava Por que eu não consigo Eu tenho Deus Na minha vida Eu acredito em Deus E eu sempre falava Eu não vou desistir Um dia Eu desisti Eu desisti E eu tentei Auto-extermínio Eu falo que Foi a maior vergonha Da minha vida Foi lá atrás Porque aquela Simone Morreu A Simone Que está aqui É outra Então No revisão Eu recebi armas Eles dão armas Lá pra gente Eu recebi um escudo Eu recebi uma espada E eu aprendi A usar melhor A Bíblia Porque eu tinha Deus Na minha vida Mas então por que Eu não conseguia Então agora Eu me sinto preparada Eu recebi bênçãos Tremendas lá Então eu estou pronta Realmente agora Para lutar Pelo meu filho Para resgatar O meu filho E para ajudar Quem mais precisar Eu tenho líderes Maravilhosos Eu tenho uma Família linda Olha minha família Aqui Eu não estou Sozinha Eu tenho pessoas Maravilhosas Para me ajudar E eu vou buscar Essa ajuda Eu vou trazer O meu filho Aqui nessa igreja Para dar um depoimento Em nome de Jesus Que bênção Deus vai ajudar Simone Nossa querida irmã E coisas grandiosas Deus vai fazer Na vida dela E na casa dela Quero chamar aqui Mais uma irmã Que vai também Compartilhar Quero chamar Natália Natália Vai compartilhar Também um pouquinho Testemunho Testemunho De Deus Na vida dela Boa noite Para todos Bom Não faz nem um mês Que eu estou aqui Na igreja Eu Quando eu vim para cá Eu estava no fundo do poço Minha mãe tinha me mandado Embora de casa Eu não tinha lugar Para ir Não tinha lugar Para ficar Dormir na rua Não comia Não tinha comida Não bebia Não tinha água Nada Um belo dia Eu fui na casa De uma amiga Uma colega Amiga minha E ela me recebeu Com o coração aberto Deixou eu dormir Lá de um dia Para o outro E no mesmo dia Eu peguei E vim para cá E nesse dia Era o Conexão Cheguei aqui Gente Cheguei aqui Tipo assim O que está acontecendo Não sabia nada Quando eu saí daqui Eu saí daqui Gente Falando assim No outro dia Eu vou chegar Na minha mãe Vou conversar Com a minha mãe Porque na rua Eu não vou ficar mais Cheguei No outro dia Conversei com a minha mãe Foi difícil Mas graças a Deus Voltei para casa Mas eu não deixei De ficar em Deus No sábado Peguei Fui para o Arena Vim para o Arena O Arena Foi maravilhoso É uma festa Maravilhosa Mas sem saber Ele Esperou todo mundo Aqui do palco Falou do Revisão de Vidas Que é o Encontro com Deus Eu sem pensar Sem ter dinheiro Sem ter nada Eu falei Eu vou ir para o Encontro com Deus Porque eu quero mudar de vida Eu não quero mais ser A velha Natália Peguei Não tinha dinheiro Cheguei Peço para minha amiga Falei que segunda Terça Eu ia ver se eu arrumava o dinheiro E eu orava Falava Senhor Eu quero ir para o Encontro Eu vou para o Encontro Na segunda-feira de noite Minha amiga liga para mim Falando que Terça-feira Oito horas da noite Ela ia fazer o estudo Do pré-encontro Porque eu ia ir Para o Encontro com Deus Gente Eu fiquei sem palavras Eu não sabia o que falar Eu não sabia o que dizer Eu apenas agradeci a Deus E as pessoas Que pagou para mim Só sei gente Que o Encontro É tremendo O Encontro É maravilhoso A primeira coisa que eu aprendi É falar com Deus Face a face Dali para frente Foi maravilhoso Hoje eu falo Hoje eu falo Daqui Eu vou ir para o Instituto De Vencedores Eu vou glorificar a Deus Eu tenho dois sonhos Na minha vida Que é ser líder de célula E de estar aqui em cima Dançando Glorificando A Deus Então Então eu falo para todo mundo Quem não foi Quem foi Gente Nada é impossível Para Deus E para vocês Se vocês querem ir Vai Porque o Encontro É tremendo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E o último que vai compartilhar Agora é o Emerson O Emerson Por favor Vai compartilhar também Um pouquinho com a igreja Do que Deus fez Com ele ali No Revisão de Vida Graças a Deus Boa noite Arena Bom Muitos não me conhecem Meu nome é o Emerson Bom Eu vinha Para essa igreja aqui Eu estava descrençado Eu Não acreditava mais em Deus Eu estava triste Estava acabado Eu não estava valendo mais nada Mas Deus colocou Um irmão aqui da igreja Na minha vida O Lucas Lucas me convidou Para vir na Arena Na mesma hora Falei Claro Vamos Fui tomar banho Ele me esperou Aí Eu estava com dois Dois pinos no braço Que eu tinha passado Por uma cirurgia Para quem não sabe Acidente de moto Mas Deus me deu Livramento Para que eu pudesse Estar aqui hoje Falando para vocês E Nossa Muito feliz por isso Graças a Deus E o Lucas me convidou Para ir Gente Fui julgamento Para ir na Revisão de Vida Eu não sabia o que era Eu não sabia o que era Mas todo mundo falava Que era maravilhoso Que era tremendo Falei Bom Por que não Não tinha dinheiro também Eu estava afastado do serviço Mas falei Bora Vamos O Lucas Doou para mim Falou Irmão Você não precisa Arcar com nada Eu vou doar para você Porque Você tem que sentir O quanto Deus é maravilhoso Nossa Agradeci demais Para Deus Falei Vamos Fui Deu dia 6 Fui fazer a perícia Aí O cara lá O perito Falou que eu teria Que voltar a trabalhar No dia 7 E era o dia de Pô Revisão Mas aí Através do Lucas Deus usou o Lucas Para tocar no coração Do meu patrão E ele permitiu Que eu pudesse Voltar a trabalhar Só na segunda-feira Para que eu pudesse No No Revisão Aí Chegando lá Nossa Não acreditei No que eu vi Não mesmo Não esperava aquilo Todo mundo falava É maravilhoso É maravilhoso Mas É muito mais Que maravilhoso Lucas falou Vai lá no palco Dá seu testemunho Eu falei Não dou conta Que não dou conta Quanto que Olha quem que eu sirvo Pô Sirvo Deus No impossível Para ele Nada é impossível Agora Vou fazer o instituto Sim Amém E não vou sair Dessa igreja Nunca mais Amém Que é minha casa Amém É muito bom A gente ver Esses depoimentos O que Deus faz Né queridos Deus é vivo É real Ele é maravilhoso E ele E ele Ele nos abençoa Ele nos ama Ele te ama Amém Ele te ama muito Eu vou passar Para minha esposa Que ela vai dar Sequência aqui No nosso culto Amém Fala comigo assim Deus é bom Maravilhoso Amém